E voltamos com mais Final Fantasy VIII, vamos lá! No mesmo quartinho aqui do Squall, simbora, vamos ir lá na ponte que querem falar com a gente. Vamos lá! Faz um tempo que eu não farmo nesse jogo, a história vai levando a gente pra um monte de situações e a gente acaba não podendo farmar, é foda. Eu espero que agora a gente possa andar pelo mundo e fazer as coisas que a gente quer. Pegar umas magias e tudo. Eu acho que... Ah, eu tava dando uma olhada na net. A Mesmerizing Blade pra dar upgrade na espada do Squall é um item que eu só pego lá na frente, cara. O Squall já tá com upgrade, só que a segunda espada parece a primeira. É terceiro andar, acho que é terceiro andar. Vamos lá falar com o véi. Ah! Saudações, comandante! Não me chame disso. Ah, pensamos que você deveria ter um título. Então, Quistis e eu decidimos comandante. Me desculpe fazer as coisas... Me desculpe fazer você... Fazer... Nossa! Tá difícil! Ah, me desculpe por fazermos do nosso jeito, mas Shu e eu designamos tarefas. Eu vou tomar conta de todo o suprimento que o Garden precisa. E eu vou ajudar a tomar conta dos estudantes com a Doutora Kawasaki. Ahn... Você pode focar no nosso destino e plano de batalha. E... Ahn... Você deixaria a Selfie descansar um pouco? Acho que ela tá exausta da missão da base. Ela pode descansar. Hum... O que você acha? Tudo bem. Muito bem. Eu tenho alguns relatórios pra você. Eis, qual? A propósito... Ahn... Você sabe que os técnicos de FH consertaram o Garden, não é? Eles acabaram de consertar. Significa que o Garden tá pronto pra ir a qualquer lugar. Caramba! A qualquer hora. Hum... Eu vou pilotar o Garden. Os técnicos me ensinaram tudo sobre pilotagem. Deixe-me saber quando você precisa ir. Qualquer sugestão de onde devemos ir? Hum... Por que não voltamos para Balambi? Não sabemos o que aconteceu desde que saímos. Além do mais, Balambi pode ser o próximo alvo deles. É uma cidade portuária igual a FH. Você tem razão. Esqual o que acha? Olha! O que a feiticeira quer? Não deve ser algo tão simples como dominação mundial. O navio que levou a Elone... Aonde você acha que está? Quero dizer... Quem são aquelas pessoas do navio? Olha! Cadê os personagens? Irvine, Rinoa... Vamos lá! Cara, eu não estou pronto para ir ainda não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá para descer não, carai? Ah, vamos lá então. Vamos lá! Entendido, Capitão... Vamos ver para onde a gente vai. Atenção, por favor. Esta é a ponte. O Garden vai sair de FH logo. Preparem-se para a partida. Eu vou dar o microfone agora para o nosso novo líder esqual. Fudeu! Um discurso? Ah, esquece. Corta o microfone. Ah lá! Bom, a Selfie está descansando, tadinha. Vamos estar levando o Irvine. Eu vou deixar o Zell aqui e vou levar a Rinoa. Vamos lá. Deixa o Zell e a Quistis. Eles têm junction neles? Acho que está todo mundo sem junction. Vou ter que fazer de novo. V para ir para o cockpit, B para frente e C para trás. e G para mudar o ponto de vista. Olha só! Olha só! Caramba, a gente está no meio do mapa. Vamos lá para frente. Chegamos aqui na cidade, ó, de Balambi. Olha, cara! Tem uma cratera aqui. Estamos em Balambi. Vamos descer. Quem é esse maluco aqui? Oh, eu queria desafiar o Cid. Ah, o Cid não está aqui. Vamos ir direto lá para fora, que eu quero ver o que tem na cratera do Balambi. Se puder. E também quero ver... Quero ir para a cidade, né? Que é onde a gente tem que ir... E aí, velho? Eu estive aqui... Ah, mesma coisa. Eu estive aqui desde que o Garden existe. De novo? Ok. O que tem na cratera? Nada. Os inimigos tudo nível baixo. A arma da Rinoa... Ih, está todo mundo sem Junction, cara. Beleza. Os inimigos... Pelo menos a gente está forte para matar eles. Eu vou fazer o Junction e já volto, galera. Aê, vamos lá. Eu demorei um pouquinho para fazer as Junctions, cara. Opa, o que é aquilo ali? Espera aí. O que é aquilo ali, irmão? Tem outro Balambi aqui. Eu demorei um pouquinho para fazer as Junctions. Mas, basicamente, a Rinoa virou Healer. Porque a função da mulher é ajudar o homem. E o Irvine virou uma espécie de suporte... Que usa itens e que usa habilidade de utilidade. Então, por exemplo... Deixa eu ver aqui, ó. O Irvine, ele usa Treatment... Para remover debuff. Que é uma habilidade do Leviathan, se não me engano. Ou é da Sereia. Eu acho que é da Siren. E ficou muito bom. Eu só não tenho as magias boas para poder colocar nos personagens ainda. Eu vou estar farmando ela para frente no jogo. Eu vou estar botando magias tudo de nível alto nos personagens. Opa, peraí. A Shiva pegou pontinho. Doom, Espírito... Eu acho que Espírito é importante. Porque Espírito aumenta a cura, né? Magic aumenta a dano. Espírito aumenta a cura, se eu não me engano. Espírito aumenta a cura. Toda hora bicho, hein? Beleza, chegamos na cidade O que que é isso? Galbadia? Ih, tem soldado de Galbadia aqui, mano Esposa do dono do hotel Eu não sei o que fazer, o que aconteceu com a cidade Quando a gente vai poder entrar Eu sabia que isso ia acontecer Se eu soubesse Eu teria trazido minha filha comigo Eu espero que ela esteja bem Nós fomos forçados pra fora da cidade Dias atrás Nossa filha ainda tá em casa Mas não tem nada que a gente possa fazer Com todos esses soldados de Galbadia Você tem que parar Você tem que se imaginar Se Galbadia caiu pras mãos da feiticeira Maluco Essa cidade está sob controle da feiticeira Deia A cidade tá fora dos limites Enquanto conduzimos nossa investigação Vai durar por vários dias Assim que fizermos nossa investigação aqui Você é o próximo Então fica Fica na tua, maluco Como é que eu entro? Você parece suspeito O que tá fazendo aqui? Ih, ferrou O que Galbadia tá fazendo numa cidade como essa? O que quer? São residentes daqui? Calma aí, cara Eu vivo aqui? Quem mora aqui deve ser permitido a entrada Ih, o Zé, o maluco A cidade tá fora dos limites Você não pode entrar ou sair Você entende? Hã? O que você pensa que é, maluco? O Zé mora aqui? O que? O que que é agora? Você disse que a cidade tá Tá fora de... Tá Tá fora dos limites Significa que não podemos entregar uma mensagem também? Isso é muito ruim Temos informações sobre uma tal de Elone O que? Ele é... Pera um minuto Me diga tudo o que você sabe sobre ela Você realmente sabe quem ela é? Meio que eu sei Mas precisamos entrar pra confirmar Se encontrar qualquer informação Vá falar com o comandante Com a comandante Ela está no hotel Você será recompensado Olha lá O Zé Ele não sai do grupo Ah Tá bom Vem a Rinoa então Vem a Rinoa então Ah Troca as Junctions Pronto Deixa eu ver se ele tem magia Eu acho que ele tem magia Porque... Ah Trocou tudo Beleza Mamãe e papai não voltaram Eu não aguento Essa é a filha dos caras Que estão lá fora Desde que os pais dela estão longe Eu estou fazendo as malas dela Pra que ela seja capaz De ficar próxima da porta Eu não sei o que vai ser de Balambi Eu tenho certeza que a Feiticeira e Galbadia Não gostam desse lugar Não se importam Mas essa é a cidade dela Tadinha da menininha A casa do Zéu Mamãe voltei Hã Cadê a mãe do Zéu? Cadê a mamãe Zéu? Mamãe você está salvo Zéu O que você está fazendo aqui? A gente falou umas coisas E os caras deixaram a gente passar Mãe Que alívio Eu estava preocupado Que você tivesse batido nos guardas Os soldados ameaçaram Disseram que a Feiticeira Vai queimar a cidade Se tiver alguma perturbação A Feiticeira é Deia Ela está aqui Eu vi que tinha uma mulher Com o exército de Galbadia Cabelo cinza Tapa olho Deve ser a Fujin Então eles estão aqui Deixa comigo mãe Vou me livrar desses palhaços Seria o Cypher Acho que o Cypher não está aqui não Eles disseram que a cidade vai ser liberada em alguns dias A cidade toda está no limite Essa é a mãe do Big Bad Roscoe Obrigada por nos deixar ficar aqui Zéu tenho certeza que A cidade está contando com você Mas não se esforce tanto Mas talvez um soco no nariz resolva as coisas Pera, pera Pensei que você estava preocupada comigo Ah, tá bom Eu vou dar para eles o que eles merecem Ó o menininho fã do Zéu E ô Zéu Tenho praticado meu movimento especial E a Super Miracle Kick Caramba Ó Molequinho saiu correndo Aquele garoto Eu disse para ele ficar aqui dentro Zéu se vê meu filho traz ele de volta Ok Se controle Zéu Você não pode resolver tudo brigando O Zéu é brigão mano E o quarto Zéu? E ô Squall Esse é meu quarto Ah, não pode entrar lá ainda não A gente ainda não é amigo o suficiente Pera, onde é que foi a criança? E aí palhaço E aí soldado Thunder Um O que que tem aqui para dar upgrade? Eu já tenho a Shea Trigger O Zéu já tem as Mavericks O Irvine já tem o Ulisses Que é a arma A Quistri já tem isso aqui A Rinoa já tem o Rising Sun A Selfie ainda não tem nada O comandante está Está suspeito da cidade Mas como no mundo a gente vai achar essa garota Elone? Se a gente tivesse mais do que o nome dela Eu acho que ela vai aparecer Ela não vai ser capaz de fugir da ideia Então o mundo de acordo com a ideia Vai começar junto com o governo de Galbadia Maluco Sai fora Oh, aquele cara das cartas aqui Ei, sabia que tem uma recompensa por uma tal de Elone? Qualquer informação é boa Bem generosa Bem generosos não são? Zéu Você voltou numa boa hora Faça algo com esses soldados Se meu Rubi estivesse aqui Ele teria mostrado pra eles O que você quer? Se é o comandante pelo qual vocês procuram Eu tenho ordens estritas E não deixar ninguém passar O que é informação sobre Elone? Mais rumores? Você sabe que a gente teve um corte de salário, né? Se a gente deixar ele passar sem confirmação A gente perde dinheiro Sim, eu sei Nesse exército Seu salário É cortado de acordo com os sentimentos do seu chefe Acho que Acho que muda Com o território Você não pode escolher seu chefe Oh, escuta aí Temos uma informação secreta Traga o comandante aqui Maluco O Zéu tá puto Esses caras são suspeitos Não são? É, totalmente Tenha respeito pelo capitão O capitão está em patrulha Cadê o capitão? Quem é o capitão? Zéu, sim Você tá aqui Você tem que vingar o meu chefe Esses Galbadians quebraram o braço dele Tudo que ele fez foi perguntar coisas Ele queria saber O que ia acontecer com o Balambi Se você estivesse aqui Forte como você é, Zéu Se eu fosse forte como você Caramba Minha dicção tá indo pra caralho Foi mal, galera Você já ouviu Alguém com o nome Elone? Sim Eu ouvi de um vinhedo De alguém que trabalhava com vinho Parece que ela tá num navio Tem uma boa chance Dela ter desembarcado aqui Bom, esse é um pequeno porto Então um pequeno navio Pode ter passado despercebido Você sabe o que eu penso Eu não acho que essa menina Elone Exista É só uma desculpa Pra feiticeira atacar países Mas ela é a feiticeira Por que ela deveria? Por que ela mentiria? Ah, eu entendo Essa cidade é segura Porque Elone deve estar aqui Caraca, a mulher se refutou Seja grato Por essa cidade Não ter ido embora Com as chamas A feiticeira tem poder Pra fazer isso, sabia? É, ela é escrota, né? Gente, escrota faz essas coisas Como é que eu pego Aquele negócio ali? Cura Ó, esse cachorrinho aqui Me disseram pra usar o cachorro Pra achar a Elone Mas Sem o cheiro dela Como é que eu faço? Tudo que eu faço É ficar abaixado o dia inteiro Procurando pistas Itens da Elone Algum cheiro Pro cachorro buscar Ok Cadê o tal Do capitão deles? Eu vou tentar entrar de novo O capitão vai recompensar você Ele também pega a responsabilidade total Vai falar com ele Ele tá Ele tá de patrulha Como é que eu falo Com esse maluco? O capitão Como eu devo saber? Por que você não acha ele No topo de um telhado? Como assim? Onde é que vai estar Esse capitão O cara deve estar Num lugar secreto Ou na casa de alguém Ah, o menino Volta pra casa, moleque Não chora Eu fugi Pra checar eles Tem soldados aqui Eu sou mais rápido Que nem uma bala Confia em mim O moleque fugiu de novo Eu acho que ele vai ver Os pais da menina Vamos atrás dele Ele tá ali Você precisa de autorização Pra sair? Maluco Que filha da puta O garotinho Tá bem ali Como que eu vou achar O maldito do capitão Cara Alguém tem que saber O garotinho Tá lá na frente O capitão Deve estar pra cá, né? Com certeza Ele tá pra esse lado Aqui Ou não Ei, voltei Aí Ah Eu vi que tinha alguém Dormindo atrás Dos veículos Do exército Ah 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 O capitão Está atrás Dos carros Do exército Vamos lá Caramba, hein Se eu não tivesse falado Com a menina ali Eu não saberia Eu teria que ir Para a internet E procurar Aqui 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 Atrás do carro Sim Vá pela Vá pela parte de trás Ok O cara O cara falou Alguma coisa Para a gente Ué Mas como Chega ali Ah 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 Cadê o capitão Estava dormindo Estava dormindo aqui Opa E aí Como posso ajudar Ah Quem Ou o que O que Quem é você Shhh Fala baixo Cara Só tem uma história Aqui Eu sei Elone Você não ganha Você não ganha nada Me dando informação Me dando informação Para esses soldados Se você não encontrar nada Se você encontrar algo Venha até mim Esses caras Não tem intenção De pagar você Eu vou te dar dinheiro Você tem a palavra Ei Você não sabe Onde o capitão Está, né Precisamos encontrá-lo Ver o comandante O capitão É Se quer saber Vai te custar um pouco Eu tenho que comer Filho da mãe Cara Vou dar sim Quanto que eu dou Para ele 30 mil Quanto que ele me dá Se eu der muito dinheiro Para ele Dei 30k Para ele Ei, cara Você é rico Bom O capitão Está no fim do porto Eu vi ele Com uma vara de pesca Aqui em Balambi É um bom lugar Para pescar Os peixes daqui São bons Cara Dei muito dinheiro Para o cara Velho Final do porto Não é aqui Final do porto É ali Mas eu ganho dinheiro Toda hora, né Ah, mas cadê o cara? O capitão Estava pescando Ele pegou alguns E ficou muito feliz Ele disse que ia comer Ah, beleza Então o cara Não está mais aqui Puta merda Quero saber do capitão Mano Caramba Que troll Ainda me sobrou Uma grana O capitão Eu já chequei Ah Tem que usar o cachorro Para ir atrás Do capitão Vamos atrás Do cachorro O cara Falou para a gente Que eles usam o cachorro Para ir atrás Do capitão Me disseram Para usar o cachorro Para achar a Elone Não, maluco Tem que achar o capitão E se tiver algo Para cá Para trás Que eu não vi ainda É, eu vou ter que ir embora Ah, jogo Troll Meu Deus Meu Deus, cara Fiquei um tempão Aqui Eu tinha que vir Na mãe do Zé Ela fala Um cara Acabou de vir aqui Pediu para usar a cozinha Acho que ele cozinhou Um peixe A sala inteira Está com cheiro de peixe Ah Ah Não tem nada Para pegar Talvez tenha sido Um peixe ruim Para dar esse cheiro Me imagino se ele realmente Vai comer Ele disse que ia comer Esses homens Espero que nada Aconteça com ele Será que o cheiro Por a gente estar aqui A gente pega algo? Ah lá Não podemos ficar Num hotel Acho que não temos escolha Vamos para o meu quarto Descansar Ok Eu não estou invitando Vocês, tá? É porque eu não tenho escolha Beleza Chegamos no quarto do Zé Ó Então esse é o quarto do Zé Esse é o seu avô, Zé? Sim Ele é a pessoa Que eu mais me inspiro Ele teve um papel Muito grande Na última guerra Ele não era só forte Ele sabia Quando atacar Quando recuar Qualquer tipo de situação Ele mantinha a compostura E ficava frio Hum O oposto de você Ha ha E ô Squall Tá me zoando É Provavelmente Não é da minha conta Mas Talvez você seja Muito frio Squall É verdade Hum Ela te pegou Squall Por que você não tenta mostrar Um pouco de paixão Tipo eu Beleza Eles descansaram O que é isso aqui? É o skate do Zé Não tem nenhuma Timber Maniacs No quarto dele Vamos salvar Eu fiquei um tempão Procurando aquela merda Lá de guarda E tudo Talvez agora A gente ache O tal do capitão Ó Socão Beleza Vambora Eu acho que Com o odor do peixe Que ficou no lugar A gente pode fazer O cachorro cheirar Né? Eu acho que Agora Como a gente entrou lá Ficou com cheiro de peixe O cachorro vai Cheirar alguma coisa Tá lá O cachorro Beleza 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 Ih, no metrô Caramba O cara tá desmaiado Que isso Aquele cara lá Fugim É o Raijin Quer dizer, Raijin Vamos Ele foi pra onde? Ei, maluco Ei, você Pra trás Isso pode ser perigoso O comandante acabou Eita Ai Fugim Se controle Eu tava patrulhando Igual você me falou Eu ainda Eu até acordei Pra Acordei aquele cachorro Pra procurar Dormindo no trabalho Ei, vocês Me ajudem aqui Temos que acalmar Fugim Raijin Uou Vocês estão aqui Estamos aqui Para liberar Balambi Quer dizer Para liberar Ué, como assim? Estamos aqui Para liberar Balambi Quer dizer, ele falou Ele falou de um jeito Mais Mais sério Saif Eu não disse que vocês Passariam por aqui E pra dar uma surra em você Soldados Me ajudem Alá, maluco Vai tomar Shiva Na boca Eita O cara bate forte Tá lá, ganhei Dois itens De força Manter a vida alta Não sei o que ele faz Ele tem Thunder Tundara Rapaz Ele tem Tundara 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 É uma magia Muito boa Ele já está Sem Tundara Já Vou usar Brothers Nele Top hei Top hei Vamos lá. Caramba, ele tem bastante vida, cara. Eu vou tacar a Shiva nele de novo. Hum, ou o Leviathan. Tem que testar os danos, né, dos bichos. Acho que o Leviathan vai dar um bom dano, mas a Shiva vai arregaçar com ele. Ah, derrotamos ele. Ah, você me pegou. Oh, yeah, cara. O comandante vai tomar uma surra também. Ah, lá foi na frente. Então, acho que a comandante fez as malas e fugiu, né? Quer dizer, não. Acho que você é a comandante. Passa suas malas e saia do balambi. Ai, Jin derrotado? Sim, baby. Agora, onde está a Cypher e a feiticeira? Vocês todos vão cair. Calma, Zell. Fujim, parece que você está sozinha. Quer lutar? Ai, vá. Ah, ela não está sozinha. Quem está aí? Ah, o cara voltou. Tivemos um retorno aqui. Na verdade, eu me sinto bem melhor. Eu me sinto invencível. Como delutamos você? Hora de lutar a sério. Tá bom. Tornado. Vamos usar um Diabolos aqui. Que ele vai dar dano na vida máxima deles, né? Vamos tancar o dano inicial deles um pouquinho. Cura o Squall. Cura o... O céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou só curar meus amiguinhos aqui na paz. Eu acabei de perder todo o meu moros. Caramba, não deu dano nenhum no Leviathan. O Leviathan é bem fraquinho. Pandemona. Pandemona é um Summon. Caramba, quase que eu não... Maluco. Quase que eu não peguei a Pandemona. Quase que eu não peguei o Summon ali, galera. Agora eu vou lutar a sério. Eu tava... Eu tava viajando aqui. Vamos lutar a sério, normal. A Siren não vai silenciar. Será que ela silencia um dos dois? Faz um tempo que eu não uso esse Summon. Hum... Hum... Droga. Muito ruim, cara. Ah, silenciou o outro. Ok, silenciou o que a gente queria. Eu vou continuar usando a Shiva, então. Ahn... Ela perguntando onde tá a Elone. E aí... E aí... Oh, nada mal O cara usou poção Filho de uma égua Eu vou ficar usando o summon até matar, então Beleza, vocês vão fazer desse jeito, então, né Vocês vão ficar usando isso, né Vão tomar um infrit na... Eita Caramba, quase que matou o summon dela Aê Desculpa, fugim Me pegaram Ah, fui derrotada Caramba, pegamos um summon novo Mais força Combat King Uma revista Pandemona Vocês dois estão recebendo ordens da feiticeira Negativo A feiticeira não tem nada a ver com a gente Estamos só agindo sozinhos Vocês têm um plano? Estamos do lado do Cypher, cara Isso é com você, mas... Chega disso Isso... Isso não é um conflito interno do Garden Não dá pra voltar atrás Cypher tem... Vários seguidores Mas somos os... Somos os amigos dele Os soldados de Galbadia só escutam o Cypher Porque ele... Porque eles temem a sacerdote... A feiticeira Sem a gente Cypher Não teria uma posse Como assim posse? Se vocês se preocupam tanto com ele assim Fala pra ele parar com essa besteira Afirmativo Nós não somos idiotas Nós estamos com o Cypher até o fim Ok, entendido Então... Vocês não querem nada com o Garden De agora em diante Nós não vamos mais os segurar Acho que é assim que vai ser Acho que é o que camaradas são Vai deixá-los ir, Squall? Eu não quero mais falar É doloroso, cara Fracote Deu um chute nele Corra Beleza Eles fazem pelo Cypher Eles não são vilões, né? Eu me sinto triste Amigo ou inimigo Só chega a uma circunstância É assim que fomos criados Não é nada especial Nada especial, certo? Então o que eu tô sentindo é o quê? Vamos Aonde vamos agora? Olá O que é? Decidiram o destino? Ainda pensando Talvez possamos ir para a Trábia Garden É lá nas montanhas Então talvez a feiticeira vai deixar sozinho Mas talvez, sabe? Eu pensei que tivesse sido destruído por mísseis Ah, entenda É por isso Por isso que ela quer ir Eu vou manter isso em mente Obrigada Beleza Seguinte Pegamos uma Um novo sumo Pandemona Iniciativa Iniciativa Velocidade Ah Absorve Força Rapaz Essa Pandemona Ela é pra porradeiro, não é? Ela é pra quem é porradeiro Se eu não me engano Tá todo mundo sem o Summon de novo Ah não, tá com o Zéu agora Acho que eu vou colocar essa Pandemona no Zéu Pronto, foi O que é que a gente ganha aqui? Acho que tem poucos feitiços aqui Bom, vou colocar a Blizzaga Vai Mágica Movie Find Deixa eu pegar a Mágica Pro Zéu Ok, pra onde vamos agora? Selfie Ela tá agindo bem alegrinha Qual o nosso próximo destino? Bom, é o seguinte Eu não explorei o mapa Eu tenho que fazer a pare, ok Vamos botar a Rinoa E o Irvine novamente Eu ainda Não olhei outros lugares Tem Trábia aqui em cima Tem Shumi Village Dolich Timber Prisão do Deserto Fisherman Horizon Vamos ir na direção de Trábia Mas não vamos entrar em Trábia Tem tanto lugar pra gente explorar aqui Que eu não olhei nenhum O Balambia é lento Tomara que a gente pegue uma nave Opa, peraí Por aqui por dentro A gente chega em Trábia Peraí Aê Passando Nossa, é gelado o negócio, cara Eu vou na direção de Trábia Ou eu desço na floresta, hein Qual que será o nível dos monstros aqui? Ah lá! Esse é o cavalinho que dropa o item que eu preciso, hein? Esse é o cavalinho que dropa a Mesmerize Blade. Se eu não me engano. Ah lá, dropou. Ah lá, quebrei o chifre do bicho. Mais uma Mesmerize Blade. O chifre dele tem chance de quebrar e ele fica meio doido. Caramba, mano. Leviatão, pode nível? Leviatão tá com quem? Tá com o Irvine, né? Eu não preciso de espírito com o Irvine. Vamos fazer o seguinte, vamos dar upgrade na arma do Squall. Eu não tinha ideia de que ele ia dropar aqui. Eu pensei que esse bicho fosse ser lá pra frente. Interessante. Antes da gente ir pra Trábia também tem que mandar o menininho pra casa, né? O menininho que fugiu de casa ali na cidade. Eu tinha me esquecido. A mãe dele mandou eu mandar ele embora. Pra casa. O que 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 você disse? Ah, inimigo. Eu vou fugir, cara. Não vou lutar, não. Me deixa ir embora. Me deixa ir embora. Beleza. Limpamos a cidade do controle dos caras. Ahn. Os caras tão meio confuso, os cidadões. Mas tá tudo bem. Menino, vai pra casa, moleque. Eu vou ser como o Zéu. Ô, louco. Não era pra esse moleque voltar pra mãe dele? Cadê a mãe dele? Ah, não. Esse aqui é o moleque. Eu odeio o Neps. Ah, o menino tá com... A menina tá com outro. Aparentemente... Não, pera aí. Eu tenho que confirmar isso. Eu tenho que confirmar. A menina tá com outro garoto. Ela trocou ele. Caramba. Não, esse moleque. Não, 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 não. Esse episódio foi muito bom. Vamos lá. Cutting Trigger. Beleza. Fizemos a arma nova do Squall. Galera, eu vou encerrar por aqui. Esse foi um bom episódio. Liberamos a cidade dos criminosos aqui. Dos soldados. E no próximo episódio, eu acho que eu vou dar uma farmada. Agora que o Balambi voa. Eu vou pegar uns talentos dos Summons, né? Aqui. Eu vou pegar umas habilidades boas aqui. Bônus de Força. Esse tipo de coisa. O dano do Guardião Força. Eu só não vou ficar muito roubado, tá? Isso aqui eu vou pegar. É... A gente vai... Eu vou dar uma alpada. Vou farmar umas magias. E a gente vê no próximo episódio. De Final Fantasy VIII. Onde eu vou tá... Continuando com a história. E fazendo mais coisas opcionais. Agora que a gente pode voar. Fui! Onde eu vou pegar.